Eu achei a atuação do Flamengo ruim, o resultado muito, muito mentiroso, muito melhor do que foi a atuação. E a pior que a atuação do Flamengo foi uma transmissão que parecia a TV Flu, né? Pelo amor de Deus, meu Deus do céu. Ontem já achei duríssimo acompanhar a transmissão, que eu acho sempre muito chata. Pode ser o Flamengo também, acho uma porcaria. Uma transmissão de torcida, forçando a barra e até tentando esconder da gente o que nós estamos vendo. Viu o comentário do Mauro César da KZTV? Eu acho que não foi sobre a KZTV que ele falou, não, foi. Acho que foi sobre a Globo, acho que foi sobre a Globo. Sendo o Globo ou sendo o KZTV, eu acho que ele tá errado, né? Mas, pós-paste também. Eu fico chateado com a questão do Mauro César porque eu gosto do jornalista Mauro César. Eu acho que ele virou um personagem, tá ligado? E, pô, sinceramente, a galera tem um ódio grotesco por ele, pô. E, pô, aquele gordinho que chegava do colégio e sentava, né? Pra ver o bate-bola almoçando e ver as opiniões do Mauro César, eu fico meio incomodado de ver as pessoas humilhando ele em vários comentários, xingando ele pra caralho, tá ligado? Eu não vou entrar no mérito se é merecido ou não, tipo, aí vai de cada um. Se é merecido no sentido de, pô, se ele provoca uma situação pra gerar xingamento, gerar discussão e tal. Mas isso me incomoda um pouco, tá ligado? Porque, pô, porque eu amava ver o programa que ele fazia parte. Gostava muito de ver as opiniões dele e tudo mais. Acho que ele foi se fechando num, numa, num escudo, assim. E os ataques contra ele foram fazendo ele ficar cada vez mais, é, pô, sei lá, responder mais e tal. E virou meio que uma bola de neve ruim. Mas, pô, quem soube pra falar do Mauro César, mano? O Mauro trabalha, pô, milhões de anos, caralho, dinossauro, né? Pô, ele é um cara que trabalha há muito tempo, pô. É um dos caras que fizeram parte da minha adolescência, tá ligado? Mas, pô, é um comentário que, pô, eu não sei, pô, não achei que fez sentido não, tá ligado? Eu achei que ele falou da Globo ali. E, pô, esses dias apareceu aí o belíssimo gol do Firmino contra o Flamengo. E, pô, o Galvão Bueno narra como se tivesse sido um gol em cima da mãe dele, pô. Gol do Liverpool, tipo assim, é um gol com uma tristeza surreal, tá ligado? E eu acho que o Galvão não tá errado, mano, tá ligado? O Galvão não está errado, beleza? Porque a audiência majoritária é a torcida do Flamengo, assim como a audiência majoritária é a torcida do Fluminense também. Então, tipo... Acho que é normal, sempre foi assim. Porque não deu pra assistir muito a TV Cazé. Deixa eu falar sobre isso também um pouquinho. Eu torço pra que todo mundo possa ter... Fazer jogos, pra que todas as televisões possam ter os direitos. Pra que a TV Cazé aí possa criar e tá criando uma... Ô, mas você não pode ter um diretor de imagem ou quem tá fazendo um jogo. Fazer o que vocês fizeram antes no primeiro tempo. Pô, primeiro que você vê os caras correndo assim, ó. Segundo, parece que os caras tão brilhando numa estrela. Você não consegue identificar ninguém. Terceiro, quem tá fazendo um jogo, ele mostra os caras aquecendo e sai do jogo. O futebol é dentro do campo. Aí fica mostrando. Aí depois mostra a torcida e não mostra o jogo. Aí tem no último minuto do primeiro tempo, vai cruzar a bola. O cara vai, sai da bola do cruzamento e vai nos dois minutos de acréscimo. Ô, não é isso não, cara. Vocês estão fazendo uma transmissão de milhões. E a TV Cazé é importante pra todos nós. É importante pra dar espaço pra jornalista, pra comentarista, pra ir jogador, pra todo mundo. E é o que vocês fazem. E muito bem. Mas, ó, vocês têm que saber aí que vocês estão lidando com uma coisa importante. Pô, todos os patrocinadores, todos nós. A gente depende de vocês. Pô, eu não tenho condição de ter ainda na minha rádio imagem, mas um dia eu vou ter. Um dia eu vou ter. Agora, pera aí, essa imagem aí é horrível. Pô, vocês têm que melhorar a qualidade do evento, porque o evento já é ruim. Vocês deixam a qualidade pior ainda? Pô, conversa entre vocês aí. Vê quem quer que faz. Chama o Latina aqui, velho. Chama o Thiago. Pô, chama os caras da band aqui. Chama o Mala. Os caras vêm e arrebentam aí. Não falha nada. Chama os câmeras da band. Pô, tem que ficar uma coisa impressionante, cara. Agora, falhar o streaming, tá tudo certo. Porque falha mesmo. Nós não fazemos de streaming. Tem hora que cai. Nós não temos culpa disso. E vocês também não. Mas a transmissão, vocês não podem, no último minuto do primeiro tempo, sair do descanteio e mostrar o cara que vai entrar dois minutos que pegou. Não pode. Vocês não podem ficar mostrando arquibancada, mostrando coisa e não mostrar o lance do... Só uma crítica construtiva. E eu torço pra vocês terem 10 milhões. 50 milhões de pessoas ao vivo. Eu torço pra isso porque eu sou do streaming também, cara. Eu sou da minha rádio, porque aquele é do YouTube. E a gente precisa de vocês. É só uma crítica construtiva. Agora, se os comentários, se vocês ficarem bravos comigo, vocês dizem que, ó, morde o cotovelo. Tô nem aí o que vocês acham. Eu só quero que vocês melhorem, que vai ser importante pra todo mundo. Que teve o jogo lá, que foi narrado por fulano, comentado por ciclano. Eu também comentado por... Não quero falar o nome das pessoas. Mas, meu irmão, vocês dão tanta moral pra isso. E vocês esquecem que a band arrebentou na audiência. Que ficou na liderança. E a televisão tá muito na frente. Fazer jogo da seleção, como fizeram. Que é do Felipe Neto, se eu não tiver errado. Tudo bem. Deu um milhão e meio de pessoas. É pouco, irmão. Se eu faço 10 milhões. Me dá aí as imagens pra eu e o YouTube ver. Agora, querer comparar com a televisão. O pau que a band deu. Foi impressionante. Vocês podem botar o Galvão Bueno. Pode botar quem quer que seja pra narrar. Você pode botar o Dalai Lama. Ressuscita o Gandhi. Coloca o Martin Luther King Jr. Pode botar quem quiser pra narrar. Não vai ganhar da televisão nunca. Será que vocês viram os números aí? Será que vocês podem, pelo menos, prestar atenção à importância da televisão? Então tá aí, pra quem quiser. Pode botar quem quiser. Não ganha da televisão.